O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 e eu, Kain e eu, começamos quase ao mesmo tempo. Tudo bem, mas então vem esse nível 1 e então tem que estar perdendo os monstros débiles. Sim, em 30 segundos se vão. Estou pronto. Estou pronto para o que venha. Estou pronto para o Huracán Maria. Calma. Eu não estou pronto para isso. Ninguém está pronto para isso. Outro Huracán assim? Não. Ninguém está pronto. Fionna veio e levou um puente. Para visualizar. As figuras foram categorias 1 ou 2. É isso, certo? Categoria 2. Se colocou categorias 3. Sim, mas aqui Maria chegou categorias 5. Sim. É que houve muita chuva. Se levou o puente provisional que colocaram para Maria. Não durou nem 4 anos. Não. Nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os gladiadores. Ok, parece que é um gladiador. Não, não é assim. Não, não. Eu adoro. Aqui, agora não podem correr? Exato. Ou sim, sim. Mas eles deixam relaxados. E eu posso matar-os em paz, sem ter que fazer cardio. Sem ter que fazer cardio. E eu posso matar-os em paz, sem ter que fazer. E eu posso matar-os em paz, sem ter que fazer. E eu posso matar-os em paz. E eu posso matar-os em paz, sem ter que fazer. Não, não. Ai! Bom, ai, não se esqueça. Não se esqueça. E eu posso matar-os em paz. 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 Se morreu! A mim me gusta pensar que todos estes monstros se parecen como estes dos e Kuroyaku e todo eso Para mi que son primos Yo digo que son primos Para mi que los designers fueron lazios es como... ¿Por qué no creemos otro lazio justo así? No, yo creo que todos estes son de juegos diferentes Ese te lo puedo asegurar my wife kinda She has played, like, mostly every Monster Hunter Eso es Asi es, rapidito Let's take the meat Let's eat some meat Wow Cancelado Este juego no es apto para vegano Jejeje Cancelado Jejeje No Jejeje Necesito carne Y quien carajo es Nia? Que se acaba de unir al lobby No Ya apaguei Ya se fue Good job Buddy Se conectó Parece Tchipito That's all they gave us? Wow Serio Realmente? You know, this is the last one I don't care who the hell joins who the hell joins If you want to keep playing then vote 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 Me for that Cancel that nigga Wait, There's a Merge end quest You too, Julio Que quest gostaria de querer? Antes de irmos. Agora sim. Tem que aprovecharla. Já la puse. Espero que este pez... O que éste? O que o que éste no? Ese pez de lava! Por lo menos no añadieron este... Lavasios que ese es el mismo pez pero... mas o de lava ele estava em World eu acho que ele estava em World eu sei qual você está falando esse era engraçado eu acho que em World tudo estava tão lento para mim tipo, o personagem estava lento a espalda a espalda estava lento tudo estava lento excepto para o monstro o monstro poderia fazer 20 combos para você você morreu eu simplesmente não consigo eu não posso eu não posso ele disse o peter ele baixou o jogo e eu borrei alguns desses monstros estão aqui no jogo mas esse jogo é uma... O que o personagem ataca mais rápido do que o World? Eu acho que o World foi o primeiro jogo que eu comprei no dia que saiu. Sim, sim, eu também. Eu vi alguém jogá-lo e parecia cool. Eu comprei algo, eu comprei. Mas esse foi o primeiro jogo que eu vi. E eu pensei, quando isso saiba, o primeiro dia eu vou comprar. E o primeiro dia eu vou comprar você. O primeiro dia eu vou comprar. Isso foi com Dark Souls. Dark Souls 3. Eu comprei. E o borraste. O segundo dia eu vou comprar. E depois... Como seis meses depois... Aí eu vou comprar de novo. E aí é quando eu... Se eu não passava o primeiro bus. Tá mal. Eu vou comprar com esse. O novo que saiu. Esse é o de Rage. E não aconteceu ainda. Eu sou o primeiro bus. Eu sou assim. Eu não posso jogar Dark Souls. Não posso jogar. Não posso jogar. Não posso jogar. sem um Ragequip. Ou fácil. Você tem um Ragequip com Minecraft. Você tem um Ragequip com Minecraft. Eu não sei quem entende isso. De verdade. Esse jogo é fácil. Tem um Ragequip. Eu não sei se divertido. Eu não sei se divertido. Eu estou... Eu sei... Eu não posso jogar esses jogos sem um... Eu tenho um guia ao lado Ao meu lado Porque... É que honestamente Não dizem nada E para alguma gente talvez... É bom Mas se você não me dá uma direção Eu nunca vou ir a nenhum lado Exato, certo, certo É, isso é eu realmente Eu me deixo aí Em mesmo lugar, confundido E aí, tipo O que eu vou fazer agora? Eu não sei o que... Uh-huh Eu não sei o que rápido porque Eu não sei o que você está fazendo Por isso eu vou cair no YouTube Como se fosse OP em Elden Ring, rápido Como se fosse... Mas... Mientras o Van Fair se vea a vestimenta Ele tem mais buffs Que coisa... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... É Sim... 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 Um... Asiático Não binário Que...? Cãople reportedly Eu vou colocar o sonido de Juncina comendo o lado Falando chido, não percebeu isso? Ah sim, eu estava nervioso Eu trabalho com um agente que... Eu fui aprender um linguagem de Afganistão Eles foram aprender chino Então eu vou... Que dizem? E depois eu envio o vídeo O que está dizendo a Juncina aqui? Sério? Juncina entende isso com... With China A vez que se desculpou aquela vez... Eu não sei que película ele estava fazendo Que se desculpou com China... Que sei o que... E esse tipo... Que eu me envio... Eu sei que... Não gosto de Joncina... Mas vamos, cara... Para de me envio... E eu estou cansado... De... De Rock... E eu estou cansado de... Estou cansado de ver ele... Estou cansado de ver ele... Olha... É verdade... Mas ele... Eu nunca conheci ele por isso... Por Post Wrestling... Mas ele foi por filmes... Sim, foi por filmes... Sim, foi por filmes... Muito bem... De onde? O que joguou? O que foi? Isso foi bem... Me dá a ver... Bom... Bom... Sim... Inferno... Comunicação... Todos os wrestlers... Know como... Sim, eu sei... Mas... Eu sei... Eu... Eu vi... Eu vi que ele faz um... ... Eu sei que... Como ele foi o trabalho de ele... Mas variado... A Rock sempre faz o mesmo personagem. Todo o tempo. Como que cansas. Por isso tu dices que cansas de verlo na película, porque é a fazer o mesmo. John Cena, eu posso dizer que quase acontece o mesmo. Mas John Cena sabe a qual. Ele estuvo em Fred the Movie. E assim, eu me lembro de Fred the Movie. Tu estavas em Fred, sério. Eu pensei que era uma das primeiras películas de John Cena. Ele foi o papa de Fred. E o papa de Fred foi o de John Cena, gente. Eu não sabia isso. E não foi como ele fazendo um personagem. Foi ele como John Cena. O papa de Fred. Literalmente. E aí! Eu sei como ele falou isso. Que carne? Que cara! Que cara! Que cara! Que cara! O que é o Spider? O que é? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.